Bem-vindos ao canal do Sossô! Oi gente, aqui no canal do Sossô e hoje é o nosso vídeo novo E aí papai? E aí papai? O vídeo de hoje é muito legal Como sempre né filha? O vídeo de hoje... Como é o nome desse vídeo? Escolha a caixa de fit toy errada O papai que é a profissão nesse caso vai pegar uma caixa e vai colocar um fit toy dentro e na outra caixa ele vai botar alguma outra coisa e ganha quem escolher a caixa que tem o fit toy que ia acertar né filha? Então vamos pro vídeo? Gente, já estamos aqui com as duas caixas e eu posso mostrar o nome? Começa Sofia. Sofia, você troca sim ou não? Não. Não troca? Então o casal vai pegar sua caixa 1, 2, 3 Ganhei chocolate E eu ganhei 20 dias Só um vasinho gente Ah é Não acredito Não acredito! Sofia ganhou o primeiro! Ganhou! Ganhei chocolate Tô feliz Ficou com mais um pouco muito bom e essa boba Sofia se deu bem Vamos pra segunda rodada Segunda rodada! E agora é minha vez E agora é minha vez de dizer se quero trocar ou não Ai meu Deus eu tô muito nervosa Eu não vou trocar Não vou Não Vamos filha Dois poppites Gente, olha isso! Que maneiro gente! Batata frita de mentira Tem um papel higiênico pra eu fazer totó Gente, dois poppites maravilhosos Ah, eu acho que esse daqui também é um fit spinner filha Um fit toy Não é não? Coen, 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 coen Ah, eu fiz a fit toy Tem que ter que ter Então vamo lá! Agora vamos pra terceira rodada Terceira rodada E eu vou querer trocar Vai querer trocar? Ai Sofia Acho que eu vou perder Eu tô muito ruim nisso Olha o que eu ganhei gente! Olha o que eu ganhei gente! Olha o que é isso! Ah, eu tô dando um alquim gel É, você deu bem minha Sofia Eu ganhei essa globa que eu amo E esse daqui Que é muito bom Eu gosto muito desse Valente É, mas olha só Quando eu perdi eu ganhei isso aqui Ganhei papel higiênico A Sofia ganhou alquim gel Ré cuinha Ah, quer que tá melhor do que eu? Vamos pra próxima rodada? Que é muito bom Eu te empresto Tem pra mim agora Quarta rodada Agora eu que falo né? Isso é, mamãe Ai, troca ou não troca Troca ou não troca Troca ou não troca Vou trocar Troca Troca É, fit toy Os dois tiveram fit toy Ai Sofia Então essa foi rodada freio hein Boa Sofia Você ganhou esse bonzão E você ganhou esses dois poca Ai gente, isso aqui é muito bom É, eu acho que essa rodada foi uma rodada especial Ai eu amei filha Ai eu adoro esse daqui ó Esse daqui ele é muito satisfatório Ai gente, esse daqui é muito bom também Ai todos são bons E ele é durinho Vamos lá Próxima rodada Quinta rodada Quinta rodada E eu Troca ou não troca filha É ruim falar isso né Sofia É Decidir se troca ou não troca É muito difícil essa decisão Porque aí é totalmente a nossa responsabilidade né Verdade Eu não vou trocar Não vai trocar? Ai que Deus Ai Virou mal Ai Ai gente Cebola Cebola e alho Ai Meu Deus Pronto só ajuda a gente Olha o que que eu ganhei Esse fit toy aqui Que é super satisfatório E dois Cipo cipo Uou Eu amei essa rodada Ai que bom A Sofia tem o cebola e alho Carinha dela Ai eu amei a minha rodada Gente, já é a última rodada E agora minha mãe vai escolher Ai eu to muito ansiosa com essa última rodada Eu to muito nervosa Essa é a verdade Mas eu vou Vou trocar Ai Jesus Gente, olha isso O que que isso significa Sofia? Pra eu comer? Hum Eu acho que não mãe É sim Tem pra mim? Eu acho que pra você fazer isso daqui ó Sofia Eu sou fofinha Gente, socorro Produção Socorro Calma ai produção Quero ajudar Calma ai Não Não faz isso Não, não tem nada Não tem nada mãe Para 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 de gastar minha xotilinha Caraca, vocês acabaram comigo hein Olha Sofia com a porta toda que sobrou Gente, não vale isso Não valeu Sussu Valeu Agora Agora gente Nós vamos colocar aqui na mesa Os que eu ganhei E os que a Sussu ganhou Para vocês Dizerem quem levou a melhor nossa brincadeira Né filha? Hum Enquanto isso ela está me lombando toda aqui Hum Até que eu gostei dessa hein Gente Gente, esses aqui são os meus figtos Dois poppers Esse de picolé e esse quadrado Dois poppers Uma global Esse é o álcool em gel Que tem álcool em gel de verdade Uma régua para fazer os meus desenhos E tudo mais Cebola para eu fazer a minha comida Né mais Cebola Não leva cebola Leva? Leva, claro Ai que horror Eu como cebola E alho também filha Ai que horror Eu quero mais comer a partir de hoje Eu não quero mais comer não É meu cubinho mágico Gente E tem esse daqui que eu não sei se é mais twitch ou se é uma globo Parece mais twitch ou globo Mas pronto Essa aqui é um squid Meus fidget spinners Esse daqui não é tão bom Mas esse daqui é maravilhoso Amo o comando gente Que é a perfeição dos fidget toys E esse daqui que é maravilhoso Maravilhoso Charis Que ele tem como fazer várias formas Olha gente Várias formas Tem também como meter um em cima do outro Bem legal Agora minha mãe Então galera Cara Eu ganhei de coisas ruins Foi Isso aqui Que é um pacote de vasinho de chocolate Essas batatinhas aqui Que é de um brinquedo Que não é nem batata de verdade Isso aqui Pra quando eu for fazer tatôzinho E Isso daqui que tava cheio de chantilly Que eu tomei na cara né E Mas também Eu peguei coisas maravilhosas Que foi Essa globo Que eu amo essa globo Esse daqui Que é um dos meus preferidos Esse é um dos meus preferidos de verdade Esse daqui é meu preferido Dois simple simple Esse quadradinho aqui Que também é um que eu gosto muito né filha Sim Sim É tipo um mágico Mas não é mágico É muito bom E Esses 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 dois pop-its Que são pop-its bem gostosos Eles são super satisfatórios Esse daqui é meu segundo preferido E essas foram as minhas coisas Agora vocês que vão decidir Quem levou o melhor nessa Se foi a Sossô Ou se foi a mamãe Né filha? Isso mesmo Eu acho que fui eu E eu acho que fui eu Então Então Fãs galerinha Espero que vocês gostaram Queridos Se inscreve no canal Tchau Tchau Até os próximos vídeos Eeeeeee Beijinhos Eu tô me tentada E agora vou tacar isso Tô cheia de coisa aqui Ah não Tchau Tchau Ai Sofia Tchau